Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Oh, sim, sim Eu tinha colocado um pouco de horas Ainda não Eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, você pode fazer isso Eu não sei 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 Mas eu não sei Deixar Eu não sei Ele também Eu não sei Euゴi Eu vou ouvir Você vem o que já E aí Vou falar Eu não sei Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, aloha . Enjoy the stream. Okay, showed off. 393 Honolulu with the way. It's good day. Where did Warlord go? Where did Warlord go? Aloha! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.